Salve, salve! Aqui quem fala é o Muka e o tão esperado Forza Motorsport, ele foi anunciado hoje na última live aí do Xbox oficial. De cara já dá pra gente ver que ele não vai ser chamado de Forza Motorsport 8. Como eu havia dito no último vídeo, como Forza Motorsport está em processo de desenvolvimento do zero, começando do zero, igual Forza Motorsport 5, então faz sentido ele começar de novo e ser chamado de Forza Motorsport. Esse curto trailer mostra pra gente uma equipe trabalhando no paddock da pista de Laguna Seca, muito top isso. Obviamente eles estão se preparando para uma corrida e o interessante é que eles estão dando ênfase para o Apollo, então provavelmente esse vai ser o carro da capa do jogo, tá? Esse trailer já passa aquela informação que eu já havia dito nos últimos vídeos, tá? Que provavelmente a gente vai poder criar a nossa própria equipe e dar uma assistência pra ela, assim como é no Fórmula 1, onde a gente vai poder tomar decisões e dá pra gente ver que tem até um estúdio de fotografia, ou seja, a gente vai poder trabalhar até no marketing da nossa equipe. Acho que isso aí vai ser bem interessante. No trailer também a gente vê um Backmono e um Mazda Protótipo também, mas esses carros aí a gente já tem nos Forza anteriores, até o próprio Apollo a gente tem no Forza Horizon, né? Mas a gente nunca testou ele no Forza Motorsport, que a pegada é totalmente diferente. Tudo indica que o Forza Motorsport 8 não vai ser lançado esse ano, tá? Provavelmente ele vai ser lançado pro ano que vem. Esse ano a gente vai ter os lançamentos dos consoles, provavelmente o Series S também e o Series X. Então o Forza Motorsport 8 provavelmente vai ficar pro ano que vem, tá? Eu tava pesquisando algumas informações e provavelmente ele ainda está em processo de finalização de desenvolvimento pra não ter os erros que a gente teve no Forza Motorsport 7. Obviamente o Forza Motorsport já foi dito que ele vai rodar a 60fps e a 4K, então provavelmente no One X também ele vai rodar a 4K 60fps ou ele vai rodar a 1080p 60fps. Provavelmente no Xbox One X ele não vai rodar a 4K 60fps, provavelmente, tá? Eu não tenho certeza, porque ele vai utilizar a tecnologia de ultra-realismo, tá? Uma tecnologia que dá umas imagens, assim, impressionantes. Até onde eu pesquisei ainda não sabemos quando o novo Forza será lançado, tá? Mas tudo indica que ele vai ser lançado no mês de julho do ano de 2021, tá? E pode ficar tranquilo, porque eu pesquisei em alguns sites americanos e o Forza Motorsport novo, ele vai ser incluso na assinatura da Game Pass, tá? Se você tem o Game Pass, o Forza Motorsport vai estar lá pra você. Então é isso, se eu ficar sabendo de mais informações, eu trago aqui pra você. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas do Forza aqui no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.